Olá, meu nome é Carmen Oliveira e esse é o Invento Fundo Podcast. Eu faço sempre essa crítica porque eu vivi isso. Não que o treinador colocasse isso como chamariz, você vai mudar a sua vida, mas colocou como possibilidade de mudança do cenário em que eu vivia, de muita carência, muita pobreza, que o esporte me traria isso. E até hoje, eu acho que a falta da psicologia ou a falta de outros espaços que não coloque o atleta em xeque sobre fazer ou não fazer esporte, eu acho que faz com que criem ferramentas. E a ferramenta do momento é, você vai ser um, aí cita nomes de atletas, não vou citar para não enaltecer outras modalidades que são mais conhecidas, mas cita nomes de grandes atletas que já estão no topo, dentro de uma cadeia, dentro de uma pirâmide que você vê poucos nomes, mas você cita como se aquele fosse o exemplo maior. E o que aquela pessoa tem de exemplo maior? É questão financeira, são os carrões, são as viagens, são as festas badaladas, o casamento arregado a muita coisa luxuosa, então, às vezes, é isso que ofertam para ele, para que ele tenha esperança de um dia chegar lá. Isso é danoso, isso é maldoso, isso eu sempre critiquei. Então, eu sempre tenho dito que o ideal é que tenhamos uma massificação do esporte, que as escolas estejam preparadas com coisas boas, implementos bons, bolas novas, uma quadra pintada, se possível, dependendo dos espaços, nós temos espaços para isso, uma pista, nem que seja uma pista menor, não precisa, uma reta para, pelo menos, brincarmos os 100 metros. Então, esses espaços poderiam conquistar uma grande massa. E isso, como não acontece, os clubes acabam peneirando em um número pequeno, e você sabe que eu lembro que o Senna trabalhava no começo do ano, após passar em várias escolas, escolas que tinham até 1.500 alunos, até 3.000, ele conseguia chegar a 150 alunos. No final do ano, ali ficavam em torno de 10, 20. Então, não é fácil você conquistar. Então, eu acredito que alguns treinadores acabam fazendo com que essa criança sonhe com essas possibilidades ilusórias de mudança de vida. E aí você colocou bem, quando nós olhamos para esse menino, que ele volta depois de passar tempos, até morando em estádios, morando em alojamentos, quando eles já não conseguem mais o sofrimento que é o alto rendimento, sem um cuidado, sem um planejamento, sem uma meta e sem acompanhamento, ele volta pela porta dos fundos e ele se sente um fracassado. Ele acha que a culpa é dele, ele acha que ele deve estar sendo punido, ou por Deus, fez alguma coisa errada, namorou cedo demais, ou qualquer coisa. Aí, esses meninos, nós não sabemos como eles ficam destruídos psicologicamente nas suas casas, ao voltarem para as suas famílias, para as suas cidades, porque ele sente, e não é isso, mas ele sente que está sendo apontado como um fracassado. Então, nós temos que ter muito cuidado, e eu sou muito, muito contrária essa falta de cuidado, a falta de um atendimento psicológico, um acompanhamento desses meninos que ficam no nele também. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau.